Música 51, 2, 3 é freixo Então o poder público tem que ter canal de escuta pra quem vive aqui pra tomar as decisões baseadas na concepção do que é público e o que é público não pode ser quem ganha dinheiro em Campo Grande, tem que ser quem construiu a história de Campo Grande, são vocês Isso é uma mudança muito radical na política, que é o que a gente está propondo, e aí não dá pra ser financiado por aqueles que vão ganhar dinheiro com essa disputa, então essa disputa é muito desigual mesmo, porque a gente está do outro lado do capital, nós queremos os investimentos, nós queremos as grandes empresas, mas submetidas aos interesses públicos, e não o interesse público submetido ao lucro o Tarcísio começou a fala dele dizendo que o lucro está acima da vida, isso não é um detalhe isso não é um chavão, isso não é uma frase pronta isso é a essência da concepção política que a gente está defendendo e pro parlamento é a mesma coisa pro parlamento é a mesma coisa lá no parlamento é um espaço de enfrentamento e não é pequeno o enfrentamento lá no parlamento é um espaço de enfrentamento grande, com diversos interesses eu presidi duas CPIs a CPI do tráfico de armas e não é brincadeira presidir CPI sendo minoria, né? é difícil é difícil, só uma conjuntura muito favorável eu presidi a CPI do tráfico de armas que foi uma das maiores contribuições que a gente deu a segurança pública porque tem uma série de propostas que estão sendo encaminhadas ficou muito pouco falada muito pouco divulgada e a outra foi a CPI das milícias essa vocês conhecem muito bem e um problema longe de estar resolvido que vocês sabem também muito bem a CPI das milícias também mudou a opinião pública sobre um problema que atinge a vida de vocês quando eu apresentei a CPI das milícias foi em fevereiro e eu falo disso aqui porque eu não vou vir pra cá e não falar desse assunto porque eu não sou sírico então quando eu apresentei a CPI das milícias que me custou muito caro e que me custa até hoje mas eu faria novamente foi em fevereiro de 2007 sabe quando que a CPI foi aprovada? em junho de 2008 quando eu apresentei a CPI não foram poucas as pessoas que me falaram assim você tá maluco? por que você vai apresentar essa CPI? aí eu falei porque é o que há de mais importante pro Rio de Janeiro é a melhor contribuição que eu posso dar ao Rio de Janeiro porque é algo que a gente que tá no parlamento tem que ter a coragem de investigar porque não vai ser a associação de alunos da FELC que vai conseguir investigar a milícia porque não termina o semestre se fizer isso não vai ser a associação de moradores não vai ser então a gente a gente que tá no poder público tem que ter a coragem de fazer aquilo porque quem não tá não consegue não pode fazer é a nossa obrigação se você não quer fazer como diz o filho não impede pra sair né? sai fora tem todo o direito tem todo o direito mas se vai ocupar a vida pública tem que ter a coragem de fazer o enfrentamento necessário aquilo ali o que nós fizemos custou caro foi difícil porque a gente convivia com o que havia de pior na política naquele momento e a gente chegou até o fim e a gente desveneceu mudou a opinião pública hoje é tema do debate central a gente terminou a CPI a gente apresentou o relatório mas tá longe de terminar porque a milícia é o estado leiloado que ajuda a eleger um conjunto grande de corruptos ainda e que alimenta muita base de governo né? e a base dele é a extorsão da população mais pobre da cidade não é à toa que não tem milícia no Leblon né? não tem milícia no Leblon tem até gente que mora no Leblon que se dá bem com milícia né? nada pessoal não é isso? mas lá não tem lá não tem porque se tiver para na hora né? não tem mas pra cá tem tem e cresce enfim cinquenta um dois três é freixo tchau 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 Obrigado.